Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer a resenha da progressiva Fashion Gold aqui pra vocês. Se você não me conhece, tá chegando agora. Meu nome é Larissa Costa, eu sou cabeleireira há 8 anos, formada em estética e cosmética. E aos 15 anos, assim que eu comecei minha carreira, eu trabalhava com progressiva, progressiva de formol. Bom, acontece que eu desenvolvi uma alergia ao formol, como vocês sabem, formol é cancerígeno, ele pode causar 5 tipos de câncer. E a partir daí eu comecei a abominar progressiva com formol. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre formol, formol mata, não use, não troque sua saúde por um cabelo liso. Ainda mais porque nós temos opções sem formol, como a Fashion. Acontece que depois que eu desenvolvi essa alergia, eu fiquei sem trabalhar mais com formol, porque eu passo mal, repressão abaixa, eu fico tonta, eu já até desmaiei fazendo progressiva de formol. Ou só sentindo o cheiro de outra pessoa fazer. Então eu parei de trabalhar com progressiva, fui trabalhar com outras coisas, né? Penteado, maquiagem, fiz faculdade de estética e cosmética. Até que eu criei meu Instagram, né? ArrobaLessiaCostaBS, dou dicas de cabelo por lá. E eu recebo muitas, muitas, muitas perguntas sobre progressiva. Qual progressiva é a melhor? Como faz progressiva? Eu vejo muitas pessoas fazendo progressiva da forma errada. Muitos mitos sobre progressiva. Eu falei, não, eu vou criar um curso de progressiva ensinando a fazer. Ensinando a pessoa fazer da maneira correta. Tanto você fazer em casa, quanto profissionais também. Porque eu vejo que tem muita desinformação. E aí eu tinha outra barreira, que era achar um produto que não tivesse formal e que alisasse de verdade. Estou há três meses pesquisando marcas, produtos, analisando fórmulas, composições, tecnologia das marcas. Até que eu encontrei a Fashion Gold. A Fashion Gold, ela é da marca Ibera Paris. Essa marca está presente em mais de 40 países. Ela é super renomada. E aí eu descobri coisas que eu não sabia, né? A fábrica da Ibera aqui no Brasil, ela fica lá no Espírito Santo. Eu moro em Goiás, então é um pouco distante. Por isso, talvez eu não conhecesse ela. Mas a Ibera foi a primeira empresa a trazer progressiva sem formal para o Brasil em 2005. Quando o formal ainda nem era proibido. Porque é uma empresa muito evoluída tecnologicamente. E eles sabiam que o formal, além de ser cancerígeno, é incômodo. Tanto para quem faz, quanto para o cliente. É ardência nos olhos. É aquele cheiro forte. Ninguém merece. O formal só foi proibido em 2007. Ano, inclusive, que lá na minha cidade, Porangatu, uma mulher morreu após fazer progressiva com formal. Então vocês veem que não é balela, é coisa séria mesmo. O formal é proibido. Vocês veem, desde 2005, a Ibera vem produzindo progressivas. E agora nós temos aí a Fashion Gold. Ela já está no mercado há alguns anos. Vim conversar sobre ela aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho sobre a composição, modo de usar, compatibilidade. E mais informações sobre progressiva em geral pra vocês. Eu não conhecia progressiva, mas eu também não conhecia nenhuma outra marca. Eu me desliguei de progressiva, simplesmente não fazia durante esses anos. E agora pesquisando, eu descobri que a Fashion Gold é best-seller. Ela é campeã de vendas, assim. O estoque dela de vez em quando esgota, porque são muitas vendas. Antes de escolher um produto pra falar aqui pra vocês, eu olhei reclamações, feedbacks, vários antes e depois. Vários depoimentos. E eu realmente me sinto segura em divulgar ela aqui pra vocês. Vamos falar sobre formulação, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu, como cosmetóloga, analisei não só a composição da Fashion Gold, mas a composição de várias progressivas. Até ver que, de longe, ela é a melhor mesmo. Tanto na composição, quanto na tecnologia, né? Sobre a composição, se não tem formol, o que que alisa nela? Nós temos progressiva de formol e progressiva à base de ácidos. A Fashion Gold, ela contém cinco ácidos. É um conjunto com os cinco ácidos que alisa o seu cabelo sem afinar. Agora eu falo aí por que que ela não afina. Todos esses ácidos são orgânicos, mas eu não gosto de chamar progressiva de orgânica porque formol é um composto orgânico. Ou seja, se até o formol é orgânico, não acho justo ficar chamando a progressiva de orgânica porque todas são, né? Mas esses cinco ácidos são orgânicos. O primeiro é o ácido lático. O ácido lático tá presente até naquele creme de esmaia cabelo, que deixa o cabelo macinho. Vocês lembram dele? Então, tem ácido lático na composição dele. É claro que em menor quantidade. Aqui na progressiva ele tá em uma quantidade maior. O ácido lático, ele tem um baixo peso molecular. O que isso significa? Que ele consegue penetrar ali profundamente no nosso fio e alterar a estrutura dele. Além de alisar, reduzir volume, o ácido lático também facilita a permeação de outros ativos, de outros componentes e de outros tratamentos no cabelo também. Ele é muito bom. O segundo ácido que nós temos é o ácido glicólico. Ele é da mesma família que o ácido lático. Então, ele também tem o mesmo efeito. E o ácido glicólico, ele evita a quebra do cabelo. Ele, além de uso capilar, ele também é de uso dermatológico. Esse ácido, ele tá presente em muitos dermocosméticos, né? Que são cosméticos de tratamento. Temos o ácido glutâmico, que é um aminoácido que age ali nas cadeias mais internas do fio. É pontes salinas, pontes de sulfeto e tudo mais. Temos o ácido málico, que é extraído da maçã. É do grupo dos carboxílicos e tem um alto poder ummentante. O que é ummentante? Ele ajuda a reter a umidade ali dentro do fio. Temos o ácido cáprico, que é um ácido muito emoliente. Deixa o cabelo molinho, macio. E, além desses ácidos, a Fashion Gold também tem ingredientes das três etapas do cronograma. Ela tem óleo de coco, que entra na parte da nutrição. Glicerina, que entra na parte de hidratação. Extrato de quinoa, que vai deixar o cabelo resistente, forte. Ajudar aí a manter a elasticidade do fio. Então, de composição, é um show, assim. Palmas para a Fashion Gold. Agora, nem só de composição vive o produto. Nós também temos que olhar a tecnologia que é usada, que é investida ali. Como eu disse para vocês, a Fashion Gold é do grupo Ibera. É um grupo gigante. E tem a tecnologia bem avançada. Eles estão desenvolvendo progressiva sinformal há muitos anos, desde 2005. E, com todos esses estudos, eles desenvolveram uma molécula chamada Kera522. Essa molécula é exclusiva da Ibera Paris. Tá bom? Você não vai encontrar em nenhuma outra progressiva, em nenhum outro produto. Ela é uma tecnologia que preserva 22 aminoácidos presentes no fio. Aminoácido é proteína, né? É o que está ali no córtex do cabelo, que é a maior parte responsável pela resistência, pela espessura, pela elasticidade do fio. Então, ela não afina o cabelo. Outro ponto super positivo da Fashion é que ela é compatível com todos os tipos de alisamento. Progressivas. Se você fazia progressiva com formol, você pode usar ela. Alisamentos com tioglicolato, amônia, ENE. Qualquer alisamento, você pode usar ela. Mas, como eu disse lá no meu Instagram, ela não é compatível com o cabelo quebrando, estragado, não. É compatível com outras químicas. O que é isso? Se o seu cabelo estiver saudável, você pode fazer ela mesmo que você tenha guanidina, ENE, por exemplo. Desde que o seu cabelo esteja saudável. Se o seu cabelo está quebrando, você não vai fazer química. Você tem que cuidar, né? Porque mesmo ela sendo boa, ela não deixa de ser uma química. Então, nós temos que ter consciência na hora de fazer a química. Saiba, esteja ciente, que se o seu cabelo estiver quebrando, é hora de você tratar. E não de você fazer uma progressiva. Porque se o seu cabelo já estiver quebrando, você vai passar e ela vai falar, ai, quebrou meu cabelo. Não, não foi ela. O seu cabelo já estava quebrando por causa do outro alisamento que você estava fazendo, a outra química, a descoloração. Então, se o seu cabelo estiver saudável, faça ela, pode fazer sem medo. Aqui está a nota de compatibilidade que a empresa te entrega, afirmando que ela é, sim, compatível com todas as outras químicas. Eu me surpreendi com isso. Para mim, não era possível a química ser compatível com guanidina e ENE. Mas, pesquisando, eu vi feedbacks de meninas que usavam ENE, passaram para a progressiva e deu tudo certo. Estão lá com o cabelo grandão, maravilhoso. Sobre o cheiro, foi algo muito perguntado. Como vocês sabem, eu sou alérgica. Então, se tiver formal, só sentir o cheiro aqui, eu já meio que desmaio. Ela não tem cheiro. Porém, ela tem, assim, uma leve fragrância, um leve cheirinho gostosinho, sabe? Porém, é quase nada. É como se não tivesse cheiro mesmo. Eu fiz essa progressiva nesse cabelo aqui, tá aqui, o antes e depois. Ela é muito fácil de trabalhar o antes e depois com o incrível. Eu não passei mal fazendo a progressiva. Me senti muito bem, inclusive. Aqui no rótulo vem escrito passo a passo, como você aplica ela. Mas eu vou fazer um breve comentário. Você lava o cabelo com shampoo, que pode ser qualquer shampoo que você tenha, que limpe bem, tá bom? Pode ser shampoo detox, shampoo anti-resíduo, ou um shampoo que você tenha na sua casa, que limpa bem o cabelo. Você vai lavar, secar o cabelo, tirar a umidade ali, deixar ele 90% seco, mais ou menos, e aí você vai aplicar o produto mexa-mexa. Muito importante. Não aplica nenhuma progressiva no couro cabeludo. É isso que causa caspa, pode causar feridas e descamação. Não pode. O correto é aplicar a partir de meio centímetro da raiz. Ou seja, uma distância, assim, não é muita coisa. Ah, Larissa, mas a raizinha ali não vai alisar? Vai, porque depois de você aplicar o produto, você deixa 60 minutos agindo no cabelo. Nesse tempo, seu cabelo vai absorver, e a mágica do alisamento vai começar a acontecer. Após esses 60 minutos, é importante deixar 60 minutos, tá? Siga o passo a passo. Ah, vou deixar 3 horas que vai alisar mais. Não, é 60 minutos. Depois disso, você vai enxaguar 100% do produto. Você vai lá, ó, enxaguar tudo, 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 tudo. Ah, eu vou deixar um pouquinho pra alisar mais. Não, enxague 100%. Siga o passo a passo. Depois que você enxaguar 100%, você vai secar o cabelo. Se você não souber escovar, não tem problema. Pode só secar mesmo. E quando ele estiver bem sequinho mesmo, não pode passar chapinha com o cabelo úmido, tá? O cabelo tem que estar 100% seco. Aí você vai vir com uma chapinha. Pra fazer progressiva, é indicado chapinhas a partir de 200 graus, né? 200, 220, 230 ou 450 Fahrenheit. Depende aí da unidade de medida da sua chapinha. E mechas bem fininhas. O resultado da progressiva, de qualquer uma, tá? Não só da Fashion, qualquer progressiva, depende. 50% do produto, da aplicação, e 50% da chapinha. É uma parte muito importante. Você tem que pranchar mecha bem fininha, assim, ó. Você tem que pegar a mecha e você tem que ver sua mão aqui de baixo, tá? Tem que ser bem fininha mesmo. Passar de 10 a 12 vezes ali por mecha. Depois que você fizer isso no cabelo todo, pode lavar depois de uns dias, pode lavar no mesmo dia. O resultado já vai estar pronto e garantido pra vocês. Agora, como é que você faz pra comprar ela? A Ibera não trabalha com cupom de desconto, tá bom? Ela trabalha com links promocionais. Como esse vídeo vai ficar no YouTube aqui pra sempre, eu tô gravando esse vídeo dia 16 de novembro de 2020. Você pode estar vendo em dezembro, em janeiro de 2021, 2022. Então eu não vou falar os valores aqui, porque vai mudando, né? Pode subir dependendo dos valores dos insumos pra produzir. Mas a Ibera sempre trabalha com links promocionais. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nessa setinha aqui, ó, abaixo do vídeo. Vai aparecer a descrição e lá vai estar o link promocional. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô muito feliz e satisfeita em trabalhar com essa progressiva. Um beijo e até a próxima!